Há mais ou menos, tem 8, 10 anos atrás, eu conheci um cara que me botou, ele me viu e falou pra... Ele convidou pra dar o cara junto com ele, ele é o cara mais velho e é difícil falar porque nós três aqui estamos aqui hoje com toda a certeza que tem que bater esse cara. O nome dele é Alexandre Portugal, dê a palma de Portugal, ele não tá mais aqui entre a gente, ele morreu desde o tempo. E nada mais justo que o meu aniversário, prestar homenagem a ele, e nós três aqui com certeza vivendo muito a ele. A família dele tá aqui, queria agradecer a presença deles. É muito importante pra mim, pra gente, focar essa música, que é uma música que, eu lembro do nosso passado, é uma música dele inclusive. Nós vamos fazer três músicas pra ele agora, e eu queria a compreensão de vocês, e o carinho, porque ele deve estar aqui. Posso fazer três músicas. Essa música dele, Alexandre Portugal. Quem quiser ouvir Alexandre Portugal, entra lá no Bellas Bordes, trama de ritual, escreve Alexandre Portugal. E cara, o cara tá rock e roll, não tinha como... né? E então, o cara tá rock e roll. E então, tem que morar o rock e roll. E o cara tá rock e roll. E aí, o cara tá rock e roll. E ai, o cara tá rock e roll. Ah, eu quero mais que me perda os golques não sentindo. Just like one. Just like one. Se eu me achou, eu tô ter isso, estou perdido. Just like one. Você me esquece, me esquece, mas não sai Então mais um pouco, dentro dessa dança Dançar até dançar Vem, 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 não vai ser Só agora sei, só agora sei Estou certo, se eu me engano Só agora sei, só agora sei Estou certo, se eu me engano não sei Dnan despachas e atras, eu Wrotei Você me conta, se eu me engano Estou certo, se eu me engano Trabalho, trabalho Trabalho, trabalho Trabalho, trabalho Trabalho, trabalho Música Música Música